Eu sou a Isabel Rosagriti, sou professora de História na Universidade Federal da Fronteira Sul. Sou aqui da região da Grande Erechim e tenho desenvolvido minhas pesquisas voltadas à imigração e à colonização daquilo que a gente chama a Colônia Erechim. E agora, hoje, eu vou contar um pouquinho para vocês, bem rapidamente, para o projeto Histórias do Sul Contadas em Prosas e Versos, que é um projeto lindo e que vai elevar um pouquinho da história da Colônia Erechim para todos vocês, para que a gente conheça um pouco melhor a nossa história. Pois, a Colônia Erechim é fundada em 1908. Ela é uma das últimas colônias fundadas no estado do Rio Grande do Sul e pelo estado do Rio Grande do Sul. A Colônia Erechim é fundada porque as colônias, por exemplo, Jaguari e Guarani, que tinham sido fundadas anteriormente, elas já não tinham mais espaço para o assentamento de imigrantes. Então, o grande argumento para a criação de mais uma colônia no estado foi exatamente a necessidade de terras para que se pudesse assentar mais imigrantes europeus. Não apenas imigrantes europeus, porque nós temos aqui a vinda, o assentamento de imigrantes vindos diretamente da Europa e re-imigrantes, ou seja, imigrantes que se deslocaram das chamadas colônias velhas, ali na região de Caxias, de Bento Gonçalves, para o norte do Rio Grande do Sul, mais especificamente aqui para a nossa colônia Erechim. Aqui, na colônia Erechim, ela fora muito bem pensada, cuidada, planejada. Ela foi planejada pelo Carlos Torres Gonçalves, que na época ele era também o diretor da diretoria de terras e colonização do estado do Rio Grande do Sul. E além da necessidade de mais terras para poder se assentar os imigrantes e re-imigrantes, nós tínhamos também aqui na colônia Erechim já um grande número de pessoas ocupando o espaço para cá se dirigindo e esta também foi uma razão, digamos assim, legalizar essas áreas que estavam sendo ocupadas por um número significativo de pessoas. Bem, é verdade que quando chegam aqui os imigrantes europeus e os re-imigrantes, nós já tínhamos habitantes aqui na colônia Erechim. A gente não pode esquecer da população indígena que habitava a colônia Erechim. A gente não pode esquecer dos chamados caboclos, que aqui também já ocupavam este espaço. Mas eles não tinham o título de propriedade da terra. Então, quando chegam lá os imigrantes europeus e os re-imigrantes, estes dois grupos, os indígenas e os caboclos, eles acabam, digamos assim, tendo problemas. Estabelece-se um pequeno conflito, digamos, com estes ocupantes, na medida em que estes novos imigrantes, eles compravam o lote de terra do estado do Rio Grande do Sul ou das companhias colonizadoras privadas. Porque nós tivemos aqui, na colônia Erechim, dois agentes importantes de colonização. O estado, onde os imigrantes e os re-imigrantes, as pessoas, compravam os lotes de terra diretamente do estado e das companhias colonizadoras. Nós tivemos, marcadamente, duas importantes companhias colonizadoras. Importantes no sentido de conhecidas ou de terem atuado na região. A companhia Jevich Colonization Association, conhecida como ICA, e que tinha sua sede no, hoje, município de Quatro Irmãos, ela comprou, em 1909, a fazenda Quatro Irmãos, com o objetivo específico de assentar os imigrantes europeus judeus, que, no período, viviam sob as violentas ações do leste europeu. Eram discriminados, sofriam violentas perseguições. E a companhia colonizadora Lucy e Lucy Rosa. Então, essas foram as duas responsáveis, companhias colonizadoras privadas e mais o estado do Rio Grande do Sul. Bem, nós vamos ter, aqui na colônia Erechim, que hoje corresponde a todos os municípios aqui em torno da cidade de Erechim, do município de Erechim. Nós vamos ter, desde o momento da criação da colônia, 1908, nós já vamos ter, no ano seguinte, a presença de um número já significativo de imigrantes europeus. Nós vamos encontrar, aqui, já poloneses, russos, italianos, alemães. São os imigrantes que vêm em maior número. Sobretudo, nos anos iniciais, nos primeiros anos, nós vamos ter a presença significativa de poloneses, de russos, de italianos, de alemães. Mas nós vamos ter uma presença significativa de muitas outras etnias. Por isso que uma das características da colônia Erechim, ou daquilo que se chamava colônia Erechim, é a diversidade étnica e cultural. É um elemento extremamente significativo esse. Nós temos a presença de franceses, de poucos ingleses, de um registro importante. Nós vamos encontrar no livro da entrada de imigrantes, na colônia Erechim, é até dois japoneses perdidos por aqui. Então, tem um número significativo de etnias. E isso desenvolve uma multiculturalidade, uma presença significativa de diversas línguas, de várias culturas, de diferentes saberes, de diferentes fazeres. E tem um elemento importante. Como a colônia Erechim fora planejada, totalmente planejada, e assim muito cuidadosamente planejada, aqui na colônia Erechim, a gente pode dizer que não tivemos conflitos desses imigrantes ou re-imigrantes que compravam suas terras para serem assentados na colônia Erechim com o Estado. Quando a gente estuda um pouquinho a chegada dos imigrantes no Estado do Rio Grande do Sul, nós vamos ver que em diferentes colônias em que eles foram assentados, Guarani, Juí, São Feliciano, Mariana Pimentel, houve uma série de conflitos entre os imigrantes e os administradores das colônias. Porque nós temos aqui aquele belo símbolo, o castelinho, que é o nosso prédio histórico, o nosso marco da colonização, que fora a sede de uma das comissões de terras. Esse pessoal era responsável pela venda dos lotes, pelo assentamento desses imigrantes. E em todas as colônias nós tínhamos as comissões de terras responsáveis pela venda dos lotes, pelo assentamento desses imigrantes. Aqui, na colônia Eixim, nós não tivemos esses conflitos, porque os imigrantes chegavam, encontravam já o seu lote, eles haviam comprado, evidentemente, sabiam o número do seu lote, então eles se deslocavam lá para o seu lote e esse lote já estava definido, demarcado. E um detalhe importante é que todo o planejamento não foi apenas na área urbana, como a gente sai, dá uma olhadinha, como é bonita a nossa cidade. E este projeto aqui, Histórias do Sul, contadas em prosas e versos, vai mostrar para a gente isso, como a nossa cidade, a nossa região, a nossa colônia é bonita. A nossa cidade tem um traçado muito bonito, mas esse traçado não foi pensado só aqui para a área urbana, toda a colônia. Tanto que eu estou dizendo para vocês que quando os imigrantes chegavam, eles já haviam entrado em contato com a comissão de terras ou alguns membros da família vinham para cá e já escolhiam o seu lote. Então, na medida que eles vão chegando, eles já vão se estabelecendo. Então, toda a área fora planejada. Então, os lotes demarcados, eles tinham acesso às estradas, tinham água, porque não tem como você cultivar um lote se você não tiver, por exemplo, água. Não tem como você ocupar um lote se você não tem como sair dele, você precisa ter acesso à estrada. Então, tudo isso é decorrente de um bom planejamento que for executado na colônia Erechim. E, por causa disso, a colônia Erechim, ela teve um rápido desenvolvimento. É uma das colônias que mais rapidamente se desenvolvem. tanto, ela foi criada em 1808, já nós vamos ter em 1909 o número, uma presença significativa das diferentes etnias na nossa região. E o que isso tem de extremamente positivo é que todo esse planejamento possibilita que esses diferentes grupos, eles escolhem os espaços onde eles querem se localizar e acontecer de, dominantemente, por exemplo, os imigrantes poloneses se concentrarem mais em uma determinada região, os imigrantes russos em uma outra, os imigrantes alemães em um outro espaço, os imigrantes italianos em um outro espaço. Então, eles acabam formando áreas, regiões mais ou menos homogêneas. Por exemplo, nós temos a região Lideáurea, Carlos Gomes, que é dominantemente a presença dos imigrantes poloneses. A região de Três Arroios, nós temos o domínio maior dos descendentes de imigrantes alemães. Então, esta também fica uma característica extremamente positiva. Então, outra questão importante, bem rapidinho, que eu quero lembrar para vocês, é o fato de que já em 1912, então, quatro anos depois da fundação da nossa colônia, nos relatórios que são enviados para o presidente da província pela comissão de terras daqui de Erechim, que envia para o diretor da diretoria de terras e colonização e depois ele envia para o presidente da província, na época era província, não era estado, já aparecem elogios ao rápido crescimento da colônia Erechim. Ela tem se desenvolvido de uma forma extremamente significativa, muito rapidamente. e a ferrovia tem sido apontada e era sido apontada como um elemento importante para esse rápido desenvolvimento, porque facilitava o deslocamento da produção, facilitava o deslocamento das pessoas. Então, a colônia Erechim, como sendo uma das últimas criadas do Estado e pelo Estado e com uma diversidade significativa de etnias, forma hoje esse bonito mosaico cultural que nós temos com diferentes saberes, diferentes culturas, diferentes línguas. E, mais uma vez, parabéns ao projeto Histórias do Sul, contadas em prosas e versos e à TV Sangue Gaúcha, que está levando até vocês este belo projeto. Tala Itália, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada